Música 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 Vamos lá rapaziada, para mais uma luta para sair o finalista do GP55 Lucas Dias, Capu Fight vs Bruno Guerreiro, VC Fight É isso aí Então o Lucas é o corner azul e o Bruno é o corner vermelho, tá galera? Só para identificar melhor para vocês, é a segunda luta do GP Três rounds, dois minutos para um de descanso, tá galera? Valendo aí o cinturão amador do School Box Stadium Música E bom chute aí do Bruno Perdão, do Lucas A luta está bastante estudada aí Mas vão surgindo aí os golpes conectados Lucas chutando bem aí Música É que muita gente pensa que agarrou o chute e defendeu, né Mário? Mas na verdade o golpe foi conectado, né? O cara não reagiu Não tem essa Boa, só está ali na bola de mil, Lucas, né? Deixando o chutinho dele e vai pontuando Lucas machucando aí o braço, vários chutes limpos Bruno tem que buscar mais a luta Olha, mais aí uma boa combinação do Lucas É aí o final do primeiro round E ao fim do primeiro round Tem que ir pra cima logo aí que é Corocone aí Louca de papo Música 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 Vamos lá para o segundo round Bora galera Só lembrando pra vocês Lucas, corner vermelho Bruno, corner azul Tá lá, o Bruno veio mais agressivo agora, hein Mairão Bruno veio buscando a luta agora, hein Tomou um choque aí Deu uma acordada agora aí, Bruno É isso, veio lutar, pô Tá no GP, vai pra cima Tem que ter apetite Lutar no GP, tem que ter apetite Bom chute aí do Lucas Boa combinação, né? Opa Opa Pegou, pegou lindo, mano Lucas aí metendo umas bicas forte Bruno buscando de mão aí Aí você vê que agora o Lucas tá usando legal Opa Caiu lá, hein Opa É knockdown, é knockdown, não tem a forma, né? Ele sentiu o golpe, ele sentiu bastante Lucas Bruno aí acusou um golpe aí Acabou Aí Final de luta Lucas botando as bicas duras aí Ele Eu ia enfatizar que ele tinha achado a distância, né? Enquanto o Bruno tentou encurtar O Lucas pegou ali que E conectou um golpe muito duro ali Exatamente Não teve jeito e É uma pena aí, mas Boa vitória do Lucas Por knockout E é o segundo finalista aí do Do GP aí Final desse GP vai progredir Dois atletas bons aí Vai ser lutar Já estamos definindo, galera Moisés Lopes Fabiana Belay Versus Lucas Dias Da Capo Fight Que vai tá fazendo a final aí Do GP 55kg Viu, Israel? Você tá acompanhando aí Seu provável adversário Vai ser esses aí, viu? Tá de olho, Israel Não dorme no ponto, hein? É muito legal